Ba-ba-ia, ba-ba-ia, ba-ia, o teu choro já não toca Eu bando-lhe disse minha voz Fazer o salão, se os buetos não se encontram mais E os solos perderem emoção, se acabou o gastou Pra cantar o mais simples, vamos cantar E a gente nota, numa só nota A gente nota, o show é nada Nós iremos achar o som Do acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez, o nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Fazer o salão, se a gente vai A nossa polícia O show tem que continuar Olha o povo que diz o que Os esperanços vão achar O show tem que continuar Que momento Mudar a história de Porto Alegre Com certeza, a virada do ano aqui na Orla Veio pra ficar, festa maravilhosa Show nacional, fundo de quintal Mas também estado maior da Restinga Música gaúcha Completando pra cidade E a previsão aí de 150 mil pessoas Então, um espetáculo maravilhoso Um evento democrático, plural e acolhedor Perfeitamente Todos Todos os Porto Alegreis Puderam vir Gente da região metropolitana Exatamente Passei aqui na praça Pessoal fazendo seu churrasquinho Então, um momento realmente De muita confraternização E muita alegria E quem ganha É o povo de Porto Alegre Que universo conspira a favor de Porto Alegre Com certeza Está conspirando cada vez mais Música Música